Música O Tribunal Superior do Trabalho encaminhou para a Justiça Comum do Rio Grande do Sul o processo de um caminhoneiro que prestou serviços para a Ambev. Os ministros do TST ressaltaram que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações indenizatórias fundadas na lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas. O caminhoneiro foi contratado como autônomo por uma transportadora para carregar mercadorias da Ambev empresa de bebidas na cidade de Severina, em São Paulo, até Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Ao chegar no destino final, o caminhoneiro ficou cinco dias sem trabalhar porque não pôde descarregar as mercadorias do caminhão. Como não recebeu as diárias referentes aos dias em que ficou parado, o homem procurou a Justiça pedindo indenização por dano material. No Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o trabalhador conseguiu o pagamento do valor. Os desembargadores entenderam que o caminhoneiro não podia ser prejudicado por erro de logística das empresas. A transportadora pela qual o caminhoneiro foi contratado como autônomo não apresentou defesa. Já a Ambev, em recurso encaminhado aos ministros da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, alegou que nunca teve relação trabalhista com o caminhoneiro, nem contrato de prestação de serviço com a transportadora, que realizou apenas fretes específicos. Além disso, os advogados de defesa da Ambev negaram que a empresa fosse a responsável pelo atraso na retirada da carga. Durante julgamento, os ministros da oitava turma lembraram que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, não caracterizando o vínculo de emprego. E isso afasta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações nesse sentido. Os ministros declararam a nulidade dos autos do processo e encaminharam o caso para a justiça comum do estado do Rio Grande do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL